Sobe ao seu aposento e consola Não percais tempo, depressa, porque já é tarde Vá embora, e boa noite Disto depende toda a tua vida Segue teu caminho antes que montem a guarda Ou estás disfarçada ao anascer do dia Ainda não é dia Sim, é Sim, é Foge daqui, vá embora É, é a cotovinha que canta de um modo desafinado Senhora Vossa mãe se dirige aos vossos aposentos O dia amanheceu, cuidado, atenção Então, balcão Faz entrar a luz do dia e deixai sair a minha vida Adeus, adeus Só um beijo e vou descer E me deixai assim, meu dono Meu amor, meu esposo, meu amigo Preciso saber de vossa a cada dia e a cada hora Adeus Não perderei nenhuma ocasião para te enviar minhas lembranças, meu amor Ora, ora Tens um pai que se interessa por vós, garota E improvisou um dia de felicidade que nem tu aguardavas e eu prometia De que se trata? Na próxima sexta-feira de madrugada O galante jovem e nobre cavalheiro O conde de Paris Terá a aventura de fazer de vós Uma feliz esposa na igreja de São Pedro Pois na igreja de São Pedro E ele não fará de mim uma esposa feliz